Olá família, tudo bem? Eu sou a professora Elayne do agrupamento MG1B. Hoje eu estou aqui para cantar uma música com vocês, os indiozinhos. O objetivo da música na educação infantil é desenvolver a oralidade, a expressão corporal e a imaginação. Vamos lá? Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou, mas não virou. Vocês gostaram da musiquinha? Porque eu adorei. Vamos cantar mais uma vez, contando os indiozinhos. Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos, sete, oito, nove indiozinhos, dez no pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o pequeno bote dos indiozinhos, quase, quase virou, mas não virou. E aí, vocês gostaram da música dos indiozinhos? Eu espero que sim, porque eu adorei. Agora eu vou contar pra vocês uma história. O objetivo da história é desenvolver a criatividade, a oralidade e a imaginação. A história é Tatu Balão. Sônia Barros, ilustrações Simone Matias. Tatu Balão Conheci um tatu bola, que não era feliz não. Tinha um sonho na cachola, não ser bola, ser balão. Todos os dias fazia a caminhada comprida. Do pé de um morro partia e seguia na subida. Lá em cima, sentia o vento batendo forte no rosto. Seu sonho no pensamento lhe causava um alvoroço. Ora calor, ora frio, e também dor de barriga. Um comprido arrepio e alegria em seguida. Tatu bola suspirava, olhando a imensidão. Corajoso se jogava para ser Tatu Balão. Mas em vez dele voar, como havia planejado, começava a despencar, rolando desenfreado. Sentia enquanto rolava, disparar seu coração. O tombo só terminava cara a cara com o chão. Depois de tanto tentar subir e voar em vão, Tatu bola encontrou o menino Damião. Como era dia de vento, Damião mostrou ao Tatu o seu melhor passatempo, empinar pipa no azul. Tatu, que estava tão triste, acabou até sorrindo. Sem perceber, distraiu-se com aquele quadro lindo. De repente, vendo a pipa ser levada pelo vento, descobriu o feliz da vida, que era um mágico momento. O esperto Tatu bola não perdeu seu tempo não. Se agarrou na rabiola e voou feito balão. Foi forte a felicidade no coração do Tatu, que voava de verdade, enfim, cruzando o azul. Esse foi só o primeiro, ora no alto, ora no chão, de muitos outros passeios, do Tatu com Damião. Pois muito mais importante do que o voo de verdade, é que dali em diante começou uma grande amizade. E os dois se divertiam mesmo sem vento soprando. No alto do morro, subiam, depois desciam rolando. A estrelinha passou e a historinha acabou. Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau, até a próxima!